Olá, eu sou Henrique, sou do NET Resíduos. As indústrias geram resíduos, certo? Sim, todas geram. Mas apesar disso, temos que entender que resíduo é perda, desperdício, prejuízo. A realidade atual é que as indústrias não controlam adequadamente seus resíduos. Muitas não sabem quanto geram, quem transportam e para onde destinam esses resíduos. Mas nós temos a solução. Podemos contribuir para a melhoria do gerenciamento de resíduos na indústria. O NET Resíduos, software online que pode ser acessado onde e quando for necessário, permite que o controle dos resíduos gerados seja transformado em indicador estratégico para ser usado na análise da produção. Isso reduzirá riscos, custos e atenderá às leis e normas. Você trabalha na indústria ou conhece alguém que trabalha? Transmista a nossa mensagem. Fale sobre o NET Resíduos. Muito obrigado. Sou o NET Resíduos, sou Fieng Lab, sou BH.